Meu caro assinante, minha cara assinante, estamos aí de volta falando de globalização e hoje a gente já entra na parte final desse tópico tão importante aí para o Enem, globalização sempre frequente na prova do Enem e outras provas, né? Afinal de contas a gente está falando da evolução do sistema capitalista e como a gente já abordou em outros vídeos, essa evolução do sistema capitalista na teoria do economista Carl Schempter, ele fala que o capitalismo vive de expansões e contrações, né? Então é natural na história do capitalismo as crises. Como sabemos, a primeira grande crise do capitalismo foi a crise de 1929, o que determinou uma crise do sistema produtivo pela superprodução e aí nós tivemos todos os efeitos dessa crise, inclusive com a ascensão do nazifascismo na Europa, um retrocesso do processo de globalização, uma elevação do protecionismo, né? Um incremento das disputas imperialistas. Então nunca vamos pensar que a globalização é um processo linear, é um processo sem volta, porque ela tem volta, porque ela está submetida aos ciclos de crescimento e aos ciclos de retração do capitalismo. E hoje nós vamos dedicar a esse vídeo, essa nossa aula, especialmente ao contexto da crise global, que se afirma no século XXI, sendo considerada então a segunda maior crise da história capitalista. Então nesse momento nós estamos vivendo uma crise da globalização? Sim. E temos que entender quais foram os elementos gerais e quais são as consequências dessa crise para o próprio processo de globalização e para a evolução aí do sistema capitalista, ok? Então acompanhando essa ideia, esse processo começa com a crise do sistema financeiro. Como sabemos e vimos isso, o capitalismo tem três fases, a fase comercial, industrial e financeira. Então os núcleos mais poderosos da economia capitalista são os bancos, seguradoras, o movimento de capitais. E num processo especulativo, que foi estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, nós vamos encontrar exatamente o efeito danoso das reformas neoliberais. que seria a desregulamentação do sistema financeiro. Ou seja, o sistema financeiro age sem regras, sem limites. O Estado não impôs regras ou limites ao movimento desses capitais. Então, numa profusão de crédito que foi dada nos Estados Unidos, desde a segunda década do... Volta. Desde a segunda década dos anos 90, podemos pensar... Quer que eu repita? Não, manda braço. Desde a segunda década dos anos 90, é necessário a gente pensar que todo esse contexto está ligado a quê? Está ligado a um processo de crédito sem limites, que foi dado pelos Estados Unidos, e como garantia desse crédito, os clientes hipotecavam suas casas. E, evidentemente, imóvel não é uma coisa que você vende com muita liquidez, com muita rapidez. Então, num processo de falências individuais, causada já por movimentos de recessão na economia dos Estados Unidos, esses clientes não conseguiram saudar os seus créditos, saudar os seus endividamentos. E isso provocou o famoso estouro da bolha imobiliária americana. Ou seja, os bancos ficaram com bilhões e bilhões de dólares em imóveis, nas mãos, sem ter como desfazer desses imóveis. Pela grande oferta de imóveis, o preço desses imóveis despencou. E os fundos financeiros que esses bancos tinham aplicado nessas hipotecas, nos chamados créditos subprimes, eles efetivamente reduziram bastante. Então, os bancos, como o Lerman Brothers, por exemplo, um banco importantíssimo, quase chegaram à falência. Então, foi a quebra do sistema financeiro norte-americano. Em resumo, o sistema financeiro americano chegou ao fundo do poço e ele levou todo mundo. Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala dessa desregulamentação do sistema financeiro, já que nós estamos falando do núcleo do capitalismo, ele vai puxar todos os setores. Por quê? Como você tem uma crise financeira, ela imediatamente vai impactar no quê? No sistema produtivo. Porque quem financia as indústrias? Os bancos. Sem esse crédito, sem esse financiamento, há uma retração da produção industrial, há uma retração da produção, da prestação de serviços e do próprio sistema financeiro. E essa cadeia toda, né? Esse movimento, esse encadeamento aqui, vai gerar o quê? Uma crise social. Porque nós temos que entender que essa crise social, ela vai ser ligada a quê? Ela vai estar ligada, em primeiro lugar, ao aumento do desemprego, porque nós já tínhamos um desemprego estrutural que vinha evoluindo a partir da terceira revolução industrial. A gente passa a ter um desemprego também conjuntural, que a crise agrava esse desemprego conjuntural. E num ambiente de desemprego, não tem como. Nós temos uma falência generalizada dos processos sociais e econômicos. Com o desemprego, nós temos desigualdade social. Com o desemprego, nós temos um aumento da pobreza. Com o desemprego, nós temos retração do mercado consumidor. E retração do mercado consumidor diminui a produção. E a diminuição de produção diminui a geração de empregos, que diminui o mercado consumidor. E assim, esse processo se retroalimenta, como se fosse uma bola de neve. Qual é o nome que os economistas dão a esse fenômeno? Recessão. Então, a economia dos Estados Unidos entra em recessão. Milhares e milhões de desempregados. Quebra do sistema financeiro. Óbvio. Como ela é um processo, e a gente aprendeu que um dos grandes sintomas da globalização é a interdependência dos mercados. Quem está mais integrado ao sistema financeiro norte-americano? Que é o que o Milton Santos chamaria de circuito superior da economia. O circuito superior da economia é Estados Unidos, Japão e União Europeia. Então, a quebra do sistema financeiro norte-americano inevitavelmente impacta a Europa. E aí, um pouquinho depois, nós vamos ter a crise da zona euro, que determina uma forte recessão, especialmente nos países mais frágeis, nas economias mais frágeis, né, reconhecidas aí pelo acrônimo PIGS. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha. Essas economias são muito atingidas. E nós temos também uma recessão na economia japonesa, uma retração da economia japonesa. Então, isso tudo provoca efeitos financeiros e econômicos devastadores já nos países centrais. Como diria um ex-presidente brasileiro, a crise aqui não passaria de uma marolinha. Mas ela virou uma tsunami. Porque, normalmente, nós temos esse contexto, né, de avaliar, às vezes, um cenário muito imediato. No auge da crise, o Brasil ainda tinha bons números. Porque o Brasil estava ligado muito à economia chinesa. A economia chinesa leva um tempo para desacelerar, mas desacelerou. Hoje, já estamos vendo uma forte desaceleração da economia chinesa. É fato que ela cresce acima da média mundial ainda. Mas essa desaceleração levou o Brasil. Essa desaceleração levou todos os BRICS. Então, por exemplo, as economias que dependem da exportação de petróleo, é o caso da Venezuela, entram num estágio de quase falência. Porque a demanda de commodities no cenário de crise, ela cai muito. E quando você tem economias primárias exportadoras, ou seja, economias que exportam, onde a cesta de exportação é um ou dois produtos primários, ou duas commodities de grande importância, no caso da Venezuela, uma que é o petróleo, isso implica numa grande fragilidade. Então, nós temos um cenário de grande crise. E aí, crise econômica, crise social, insatisfação com o quê? Eis a questão. Já no contexto lá de 2008, nós vamos ver a intensificação de movimentos anti-globalização. E agora eu quero que você tenha muita atenção, porque esses movimentos já existiam. Nós já tínhamos movimentos que questionavam o famoso Fórum de Davos, ou Davos, como queira. Que era o Fórum, que sempre acontece, banqueiros, economistas, chefes de Estado se reúnem para discutir aspectos econômicos, financeiros da globalização. E, para fazer um paralelo a essa reunião de Davos, foi organizado o Fórum Social Mundial, ainda no final dos anos 90 e início do século XXI. Um questionamento à chamada globalização capitalista. Existe uma outra forma de globalização ocorrendo. É a globalização dos movimentos sociais, das ONGs, o famoso terceiro setor. É a globalização que busca questionar a perversidade desse sistema capitalista. Então, o questionamento da globalização, o processo pelo qual ela se desenha, como ela evoluiu, ela não é uma coisa que vem de agora, especialmente a crise de 2008. Ela vem acompanhando. Consegue entender? E é muito importante a gente ter esse feeling, esse insight aí, por quê? Se você for pensar, a evolução do sistema capitalista, ela também ameaça o padrão de vida e muito dos países ricos. Eu costumo dizer que a insatisfação é muito maior para aquele que teve e perde. Para aquele que nunca teve, ele está acostumado a não ter mesmo, que é o nosso caso. Mas como a Europa teve o bem-estar social, as amplas políticas de bem-estar social, seguridade social, previdência social, emprego pleno, direitos trabalhistas, um Estado extremamente protetor, que garante direitos sociais e trabalhistas, isso vai cair como um castelo de cartas. E é claro que as novas gerações, vendo que estão perdendo direitos e perdendo maciçamente esses direitos, vão às ruas. Nós não tivemos só movimentos como o da Primavera Árabe, em 2011, que questionou, através de redes sociais, mobilizados através de redes sociais, que questionou a ordem estabelecida. Nós tivemos esses movimentos aqui, o Ocupe Wall Street, muito famoso. Jovens norte-americanos foram para o Wall Street, a famosa Wall Street, onde se concentra o núcleo, o coração financeiro de Manhattan, e foram questionar exatamente a ajuda que o governo americano deu ao sistema financeiro, uma ajuda trilionária, enquanto a população americana estava minguando no desemprego. Então, lá também existe esse questionamento. A greve geral da Grécia que parou o país praticamente um mês, a Grécia que praticamente faliu, é um país falido. Então, nós temos todos esses efeitos da crise financeira de 2008, que ainda são sentidos. Nós estamos vivendo a segunda maior crise da história capitalista. E é isso. No próximo vídeo, nós vamos abordar quais são os efeitos políticos dessa crise. Ok? Um abraço e até a próxima. O próximo vídeo,